O que é que está acontecendo? O que é que é que é que é o Cavaleiro? o nome da cabrinha vai para baixo ele chama na mão direita ganhou em e olha aí o adeus do pai vai já vir no morango voltando vizera o duplo que representa essa aqui vai no volante da serrinha vai voltando a floresta e aí o 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